E aí galera, então hoje eu vou fazer um pudim aqui com vocês. Nunca fiz pudim também, gente, então se ficar ruim não é novidade. É, ó, meu pai vai provar meu pudim depois, pode gravar? Você? Vai, faz teu vídeo! Vou te mostrar, ué! Não, eu como, eu como. Ah, então tá bom. Então, gente, ó, eu peguei uma receita aqui da internet que o Moki mostrou. Dá oi, Mô. Oi. Aí, ó, depois a gente vai postar o pudim, pra ver quem vai comer o pudim. Ou quem perder, né, se ficar ruim. Começar aqui, vamos... Uma... peraí. Um ovo. A gente vai começar com um ovo. Não, isso é áudia. E é o quê? Primeiro faz a calda. Ah, tá. Ó, o ovo não foi quebrado ainda, gente, então deixa ele aqui. Uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de água. Pra calda. Pra calda, mãe. Não, 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 é na caneca. Ai, meu Deus, Mô. Fala aí, mãe, eu ia pro vídeo. Não. Nossa, é muito pouco. Tem que ser muito, muito? É uma colher. Assim? Tá bom? Tá muito. Assim. Deixa eu ver, espalha, né? Espalha. Tá bom? Tira mais um pouco. Vou morrer de diabete. É na caneca, não é na mesa, não. Assim, tá bom. O menino é atrapalhado. Só isso? E um pouquinho de água. Só isso? Mesma quantidade na água. Gente, agora você pega sua caneca e coloca 30 segundos no micro-ondas. Ó, minha caneca é do nada. Dorme, minha filha, agora, gente. 30 segundos. 30 segundos. Não, acho que ainda não tá bom, não. Ó, gente. Você vai ter que ir olhando se a calda tá boa. Só ir olhando. Daqui. Ó. A calda tá uma garapa de açúcar. Ó, ainda não tá bom, gente. Você vai colocando dentro. Eu tô comendo que esse pudim vai ser igual aquele bolo. E quem come? Ó, meu pai vai comer tudo. Não, porque o pai vai comer pra não destruir a supe. Tá engraçada. Ai, gente. Minha mãe adora aparecer nos vídeos. Só não quero. Adoro. Acho que ele tá ruim. Para, mãe, Gigi. Próximo já tá bom. Tá vendo que já tá ficando melhorado. Tem que ficar maravilhinho. Aí, ó. Já tem só a gente queimar a calda? Aí começa a fazer as outras coisas. Vai. Vamos ver o que precisa. Ó, pra fazer o pudim, tem que... Pra fazer o pudim, precisa de um ovo. Um ovo. Ovo bom. Eu tenho que olhar primeiro, você não vai estradar. Tá bom? Pronto. Peraí, Gigi. Ó, Gigi. Vamos ver a calda, por enquanto. Mais uma vez, né? É, tipo, ela só fica um pouquinho densa. Só isso. Já tá meio densa. Pra não quebrar minha caneca do Naruto. O sobrinho deu. Sim. Agora, gente, a gente vai... A gente vai mexer o ovo até ficar bem azul. Até espumar. Até espumar. Ó, eu tenho que ir, ó. Ai, gente, é tão bom cozinhar. Pena que eu não sei. Já não sei se sabe o que é isso, por mim. Por isso que é a ideia do YouTube. Ó, gente, já tá bem... Ó. Tá bem espumado já. Como é que fala? Não sei. Já tá bom. E agora eu vou colocar o quê? Oito colheres de sopa de leite. Olha, gente... Já foi? Olha, gente. Na receita eu tava pedindo oito, mas eu vou colocar seis... Pra... Pra o quê? Pra não ferver tão rápido a massa. Pra não ferver tão rápido a massa, ó. Já pôs oito aí. Acabei de atrapalhar. Com a menina atrapalhada. Nossa. Foi ação de uma vez agora. Agora eu não sei mais o que fazer. Vai duas. Devagar, mano. Três. Quatro. Ai, cinco. Já foi seis. Seis. Tá bom. Seis. Já foi seis, galera. Não, aí foi seis. Fiz seis. Só te dê a mão. Ó, gente. Ó, gente, agora eu vou colocar leite condensado. Colher. Ai, meu Deus. Aqui, a colher de leite condensado. Oito. Oito? Tá, poxa. Um. Dois. Quatro. Três. Ih, já é mulher, gente. Quatro. Acho que tá ficando muito cheio, isso aí. Tu tá colocando só cinco. Acho que tá bom, não? Não, é oito. Três. É, você tá colocando muito na colher. Tá bom já, gente. Mais uma. Não, vai ficar muito doce. Agora, gente. Mexe um pouquinho. Ó, se vocês fizerem essa receitinha aqui em casa, eu acho que vai ficar melhor do que o meu. Mas, façam aí, me falam como ficou, se vocês gostaram, tá? Aqui em casa ou nas suas casas? Como assim? Agora, a gente vai colocar um pouco de essência de família. Agora, ela foi envolvida o que eu tenho. Quantos? Um pouco. Três gordos. Ó. Eita, já foi? Já tá bom? Também, eu vou colocar mais um pouco. Tá bom. Ai, ai. Pronto, gente. É isso. Pronto, gente. Agora, mexe mais um pouquinho pra ficar gostoso. Toma, mãe. Prova essa massa aqui pra ver se é boa. Não, não vou provar nada. Ó, gente. Parece que vai ficar bom o nosso pudim. Agora, gente, vamos colocar aqui dentro do copo a xícara até a metade. Que é tudo. Vai dar tudo, ó, nossa receitinha. Coloca tudo. Olha, gente, que delícia. Agora, tá gostoso. E agora, vamos colocar de novo no micro-ondas. Quantos minutos agora? Um minuto agora, gente. Pronto. Vamos esperar o nosso pudim. Gente, vocês têm que ficar olhando pra ver se tá bom. Porque, às vezes, um minuto não tá bom. A gente ainda esperou mais um tempinho pra ver se tá bom. Então, dois minutos e meio, mais ou menos, né? Por aí. Um minuto e quarenta e cinco. Por aí. A gente deixou só mais um pouquinho. E agora eu acho que tá bom, ó. Ele vai ficar desse jeito. Feio, mas espero que gostoso. Tá vendo? Agora a gente vai colocar só um pouco na geladeira, tá, gente? E vamos ver no que vai dar isso aqui. Então, gente, aqui está o pudim. Eu já tirei da caneta e coloquei aqui. Agora a gente vai ver como é que tá. Ó, ele tá branco assim mesmo, né? Porque ficou com... Porque não douraram o açúcar. Por causa que a calda ficou branca. Aí, a gente vai cortar agora. Pra dividir pra quatro horas. Ninguém quer mais, não. Foi, deu certo, hein? Ó, ó, ó. O que eu conto? Quatro pessoas. Eu acho que tem um chão. Ó. Olha, gente, tá até bonito, ó. Parece um queijo. Tem que ter a fulera, né? Vou pegar aqui uma colher aqui. Experimenta aí. Ó. Aqui eu vou colocar no prato. Experimenta. Experimenta. Tá bom. E agora eu vou experimentar um pedacinho. Ó. Parece que tá gostoso, gente. Tá com corão. Tô branco. Na verdade, ficou com mais gosto de ovo do que... De pudim. Mas tá gostoso. Parece que tá gostoso. Tipo, tá docinho e tudo. Às vezes dá pra sentir o gostinho do ovo, mas tá bom. Ficou gostosinho. Ó, pai. Pra você. Deu a colher aí. Bom. Agora o meu pai vai falar o que ele achou. Tá bom. Tá gostoso, pai? Aí, ó. O meu pai aprovou, galera. O pedaço dele tava mais cozido que o meu. Então... E agora o Mo vai provar. Se não, tá ali no meu, eu não vou provar agora. Agora o Mo vai provar. Comeu já. Eu já. Não deu pra nada. Agora o Mo vai provar. Peguei aqui outra colher pra ele. Ah, não. Tá gostoso. Ficou gostoso, né? Tá gostoso. Só o meu que ficou com um pouco de gostinho de ovo. Não é só o que foi só no finalzinho, assim. Não, gente. Se é um só, como que ficou com um gostinho de com o outro? Não, ficou gostoso, é. Ou ficou ruim ou ficou bom. Então é isso, galera. Se vocês gostaram dessa... Ó, Chico. Vocês gostaram dessa... Se vocês gostaram dessa receita, deixa seu like aí. Compartilhe com os amigos. Vamos chegar a 200 inscritos. São 6 inscritos que foram 200. Então compartilhe com seus amigos pra gente conseguir bater essa meta aí. E é isso. Tchau, galera. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.